Música 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 Que bom olá vos outros tudo Na estunga norte De prêmio doce 2022 Música 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 Nos dois de papiação de Macau Está perto de 30 anos 30 anos de vida 30 anos De comédia 30 anos de levar Malingo na cabeça Música 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 Eu estou a sair do Congresso Nacional dos Caracas de Lisboa. Estivemos aqui a apoiar o artista Gabriel. Ouve lá Miguel, tu só deias palhaçada, pá. Tu és um palhaçeto, pá. Olá, bem feito. Eu penso que são tudo combinado. Mas olá com a maneira de andar para o palco, com a reação de Miguel. São tudo muito fake. A comunidade de Macau do Rio de Janeiro está chocada com a falta de sensibilidade desse desbocado, desavergonhado do Miguel. Gabriel, são vocês. Eu sou um palhaçada, eu sou um palhaçada que chitoso. Vira boi na na cabeça. Dada? Dada? Eu não sou um palhaçada. Eu tenho muitas pessoas que estão aqui. Eu não sou. Eu tenho um palhaçada. Ele é um palhaçada. Ele tem um palhaçada. Ele tem um palhaçada. Bem-vindos ao nosso programa na Rádio e Televisão Doce. A bofetada que se tornou universal graças às redes sociais é o tema central do contratempo. Hoje, com o nosso comentador residente local, Carlos Moraes José. Carlos, foi uma piada ligeira, mas pareceu-me uma reação exagerada. Qual é a tua opinião? Bom, eu para já não sei se vão perceber o que eu vou dizer. Porque eu falo, falo, falo e ninguém percebe nada, em geral. Mas pronto. Vou ter pena de vocês e vou dizer a minha opinião. E a minha opinião é que isto é um assunto complexo. Porque esta chapada não vem do nada, nem a careca vem do nada. Há muita coisa por trás de uma chapada e de uma careca. Por exemplo, o que é uma careca? Na realidade. É do careca que elas gostam? Ou vamos descobrir-lhe a careca? Entre este paradoxo, um e outro, onde é que ficamos? Ficamos na chapada. Ora, então, o que é que significa a chapada? É a falta da careca ou o excesso da careca? É tudo isto que nós temos de ter em consideração. E se não percebermos isto, nunca vamos perceber nem a chapada, nem a careca. Bom dia, Macau! Que bom olá vos outros tudo! Estumca semana, nos tem novidade que nada e para. Tem conosco Rita, Sônia, com Judite, que vos outros já conhecemos. Rita, prêmio doce. O que tem para falar? Eu falo são bem feitos. Agua Miguel, que desbocado. Papia de careca de gente. Ele pensa que ele tem muito cabelo. Pensa que são rei. Bate são pecado, desbocado ou nunca. Vos não podem subir para o pedal na gente. Vos são cristãos, são nunca. Ah, careca que mal tem. Nosso papa também são careca. Agua Miguel nem sabe papia bem feitos para toar. Que ele modo pode anunciar prêmio, prêmio. Finge que sabe papia bem feitos. Tudo são inventação. Judite, não está papiada com a chapada que ele já levar. Vou já olá? Que chapada? Quando? Ah? Eu não sabe. Eu não sabe. Tem novidade. A Cunga história de chapada. Tem mais para contar. Acaba receber prêmio. Sandura Parisa já vai com Gabriel. A Cunga festa bem de grande. Vos outros sabem com quem o outro já festeja? Olá? Vos outros já olá? Cá o mundo inteiro fica a reva. Papapia tudo lá é de boboriça. Afinal, tudo gente termina na festança. Que desavergonhado. São assim, né? Se tem mais boboriça a suceder, eu logo venho contar pra vós. Boa noite. Cisaltina Santos. Doce News. Transcrição e Legendas Pedro Estrada